Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Diário Plane em Alta. Estamos aqui novamente ao vivo na twitch.tv barra Diário Plane em Alta. Mas vocês no YouTube não estão vendo isso ao vivo, estão vendo na gravação. E por que vocês estão vendo na gravação? Porque provavelmente vocês não acompanharam a nossa live. Então, lembrando galera, sigam a gente na twitch.tv barra Diário Plane em Alta para acompanhar nossas lives de segunda a sexta aí na parte da manhã. Eu tô fazendo esse vídeo aqui na terça-feira, provavelmente esse vídeo tá indo ao ar na quarta, para falar sobre o Secret Lair. O que é o Secret Lair? O que eu achei do Secret Lair? E por que a Wizards tem me deixado tão pistola com os últimos anúncios dela, tá? O pessoal do chat tá aqui embaixo ao vivo. Então galera, mandem mensagens aí pra galera do YouTube pra eles virem, seguirem nosso canal na Twitch e acompanharem nossas lives. Mandem um beijo pra eles aqui ou até mesmo pra vocês do futuro. Vamos começar. O que é o Secret Lair, galera? A Wizards anunciou aí, ontem, né? Todos esses pacotes de prêmio, né? Basicamente eles elegeram alguns cards de Magic the Gathering, uma série de cards. E o que eles fizeram foi deixar a criatividade de alguns ilustradores totalmente à vontade. que é basicamente o que o Blake Rasmussen diz aqui no começo, né? Você já imaginou se os cards de Magic the Gathering tivessem o look, a imagem dos artistas, da imaginação dos artistas completamente livre, completamente solto, né? Então ele vai revelar o Secret Lair. O Secret Lair, ele vem nessa caixinha. Primeiro eu vou falar o que que é, depois eu vou falar o que que eu achei, e depois eu vou falar por que que eu tô com pistola com a Wizards, tá? Então vamos lá. Ele vai vir, esse material, né? Esse novo material, ele vai vir agora em dezembro. Ele vai começar a ser vendido cada, são diversos kits, diversas caixas, e cada uma vai ser solta, vai ser vendida em um dia, tá? Em apenas um dia, 24 horas você tem pra comprar. Depois nunca mais você pode comprar. Eles estão dizendo, pelo que eu li, que não vai ter limite, se eu não me engano. Não é aquele tipo produto super limitado de atrasão, não. Mas só vai ser vendido durante aquela hora, beleza? Bom dia, Turin, você pistola porque são frates, todo mundo sabe disso. Salve, salve, Fernando, Thais, e aí, beleza, gente? Gente, tô gravando um videozinho pro YouTube agora falando sobre esse produto aqui, o Secret Lair, enquanto o Yoda tá pistolando lá fora, sabe, sei lá, Deus, por quê, né? Então vamos lá. Começando por Bitter Blossom Dreams. Achei lindo. Não sou fã de Bitter Blossom, não sou fã de Fadas, mas eu achei lindo. Acho que quem é fã, eu tenho um amigo, boneco, que é fã de Fadas, né? Tem um deck, o B Fadas, no Modern. Imagino que ele vai ser uma das pessoas que vai ficar super hypada pra esse produto. Ela vai ser vendida do dia 3 ao dia 4 de dezembro. E pelo preço de 29,99 dólares. Eu não achei isso um preço caro, tá? Não achei isso um preço absurdo. Olá, ok, tudo bom? Bom dia. Brito, bom dia. Fernando. Acho que o Fernando já falei com ele. Eu não achei o preço caro. Obviamente que pra brasileiro é o preço ridículo, porque isso aí a gente tem que botar X4, né? Então o negócio que é 30 dólares vai ficar tipo 150 dólares pra gente, né? X4 ponto alguma coisa. Então, tô explicando agora do que se trata isso. Isso aqui são produtos promo e muito especiais que eles vão lançar agora em dezembro. Então a gente pode pegar aqui, ó, te dar uma olhada. E todos esses produtos foram anunciados por produtores de conteúdo ou jogadores, né? Então basicamente vocês darem uma olhada aqui, que é isso aqui, ó. Vai vir uma caixinha onde vocês vão abrir outra caixa dentro, tá vendo? Secret Lair. E aí dentro dessa caixa gigantesca, que parece uma caixa de relógio, aqueles relógios do Faustão, né? Vão vir 3, 4, 5 cards. É isso. É isso aí, gente. É isso aí que tá vindo. Achei lindo, achei ótimo, achei maravilhoso. Mas vocês vão entender por que da minha pistolada no último bloco desse vídeo, beleza? Salve, salve, floquizada. Galera, vocês todos estão aí ao vivos no... Ao vivos. Vocês estão saindo aí no YouTube. Eu tô gravando esse vídeo falando sobre Secret Lair pra sair no YouTube, tá? Os próximos são Eldraine e Wonderland. São os 5 terrenos básicos. Particularmente... Na verdade, são um terreno básico nevado, né? Snow covered. Particularmente, também não me hypou muito. Achei lindo as artes, etc e tal. Mas são coisas que, por exemplo, sei lá, não me dá vontade de... Oh, nossa, eu preciso conseguir isso, pá. Não sei se vai hypar também muita gente. Vai estar à venda dezembro dia 4 e a dezembro dia 5. Também R$29,99, tá? É... Aí quem soltou foi a Amazonian, né? Soltou isso no canal dela, tá? Rest Lays in Peace. Esse aqui eu achei fenomenal. Não me... Não me hypo, mas eu imagino que pra quem joga de dread é muito flavor, né? Eu, se fosse jogador de dread, meu Deus do céu. Eu ia estar desesperado com... Com essas cartas, né? Golgari, Thug, Life on Low e Bloodghast. Vai estar à venda dia 5 até o dia 6. É... Fala mais, Therese, seu lindo. E aí, como é que você tá? Tenho um problema com a Blitter Boss, porque lá nos Estados Unidos uma Blitter Boss é 35 doll. Como a Wizards estivesse vendendo 5. É, o Elba até tweetou isso ontem, né? Pra quem tem Twitter, pra quem segue fazendo nerdice, né? É difícil a Wizards... Dizer que não acompanha o mercado secundário, né? A gente sabe que isso é uma grande falácia. Isso é uma grande falácia dizer que a Wizards não leva em conta o mercado secundário pra produção, pra lançamento, pra reprente. Isso aí todo mundo sabe que é uma inverdade. Que a gente não vai falar que é mentira, né? Quem soltou o Secret Lair foi aí o Noxios. Isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui eu achei sensacional. Muita gente não gostou. Tudo bem. Gente, o foco dessa coleção é na arte. E a gente tem que entender que a arte é uma coisa subjetiva, tá? Um pouco subjetiva. Ou bastante subjetiva, talvez. Talvez não 100%, mas talvez mais do que 50%. E a subjetividade vai fazer com que algumas pessoas achem essas artes de ser um vídeos horrorosas e outras pessoas acham fantásticas, sensacionais. Esse é o meu caso. Eu achei essas artes de ser um vídeos fantásticas. Eu fiz uma viagem, sabe? Uma coisa assim... Mano... Sei lá. Eu não tenho palavras pra dizer, adjetivos para expressar o quanto eu achei uma viagem fantástica essas artes de ser um vídeos. Eu, que não jogo com ser um vídeos em nenhum formato, não tenho nenhum deck que tem ser um vídeos, ficaria muito feliz em ter essas artes. Mas também não são artes que eu vou me desdobrar, me fazer, tipo, né? Dar estripas ao coração pra comprar. Também está R$29,99. Não acho que tá caro. Acho que tá um preço muito ok. E vai estar à venda dia 6 ao dia 7 de dezembro, beleza? E aí, galera, vem... Ah, não. Ainda não. Explosion Sounds. Outra série que eu achei fantástica. Pra quem é fã de Goblins, acho que vai amar. São cinco Goblins aí, né? Bushwalker, Sharpshooter, Goblin King, muito clássico. Goblin Lackay e o Piledriver também. Só Goblin clássico. Com uma arte que é uma arte única, né? Que eles foram divididos em cada card. Eles formam um arte só com também um flavor maravilhoso. Achei fantástico. Se eu fosse fã de Goblins, eu ia querer, com certeza, ter quatro de cada. Eu tenho um amigo que joga Legacy que eu tenho certeza que ele vai ficar hypadíssimo pra essa coleção. Mas é aquilo. Sabe quando ele vai conseguir botar as mãos nisso? Nunca. Por quê? Porque ele mora no Brasil. Mas calma, ainda não é hora de pistolar sobre isso. R$29,99. Ah, aqui, ó. Panorama é o nome. Forma um panorama, né? Aí nós temos o Kalei dos Cope Killers. Aí a hora que a Wizards pegou e me deu, assim, uma faca e falou assim. Então, corta aí teu rim e faz favor de trocar com a gente. Cara, pra quem me conhece, pra quem sabe, eu sou um grande fã, um grande fã, um desesperado frã de factos. Fã de fractos. E quando eu vi essa arte do Sleevers, do Overlord Sleevers, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Pronto, consegui dar um zoom aqui, porque aí acho que fica até melhor pra galera do YouTube assistir. Cara, eu simplesmente achei sensacional. Eu achei lindo, maravilhoso. Essa série desses três tão lindos. O War Dragon não me pega muito, não sou muito fã de dragões. Mas, apesar de ter o deck de dragões, né, que saiu o Commander, ele nem tá eslivado, pra vocês terem uma noção. Porque, assim, não curto muito jogar. Mas eu acho ok. E tem o Reaper King, que também não me pega muito. O Scarecrow, pra mim, tanto faz. Mas, cara, eu tô desesperado. Essa é a palavra, desesperado. Pra saber como que eu consigo pegar um Sleevers Overlord. Porque eu queria muito, eu quero muito isso pra minha coleção. Aí é aquilo, se eu morasse nos Estados Unidos, eu compraria isso aqui fácil. Porque, obviamente, o que eu quero é o mais caro. Por quê, né, né? Por quê, né? Em vez de R$29,99, como todos os outros, esse é R$39,99. Vai tá venda no dia 8 de dezembro ao dia 9. E, além dele, os outros eu acho que também tem isso, tá? Eu não tenho certeza se todos tem. Eu sei que o da Bitter Blossom tem. E esse daqui também tem. Eles, além disso, vão vir com um Sleeve, galera. Olha isso aqui. Isso aqui saiu no Command Zone também, né? Tipo, nossa. O meu favorito. Aqui, aqui eles até explicam um pouco melhor, olha só. O que que é o Drop Series, ó. É um de sete, ou seja, são sete séries, tá? Todas com arte nova. Então, não vem explicando muito mais do que isso. Estarão... Aqui, é. Estarão... Cadê? Oh, caralho. Dezembro de 2019. Vão estar available por 24 horas. E é o Print Sobre Demanda. Ou seja, o que que é o Print Sobre Demanda? Que eu entendo. É... Se vender um milhão, eles vão imprimir um milhão. É isso. E o limite de 10 por Customer. 10 por Comprador. É... E aqui, cadê o... Cadê o Sleeve? É isso aqui que eu tô hypado. Meus amigos e minhas amigas, pessoas do chat. Eu quero isso. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é o Sleeve do Sleever, que vai sair no Magic Arena. Pelo que eu entendi também, é... Eu vou tentar... Eu vou entrar no site depois pra mostrar. Espero que tenha o link do site aqui. Mas pelo que eu entendi, você vai ganhar um código que vai vir dentro do kit, né? E no Arena, você vai conseguir comprar isso também depois. Sem precisar comprar o kit. Pelo que eu entendi. Espero que sim. Espero que não seja com dinheiro. Espero que dê pra comprar ou com gema ou com gold. Qual o limite da arte? Vou colocar na parede. Eu achei as artes bem legais. Mas a escolha da carta... Esse de Goblins é demais. Eu só queria Oh My God Kits. Oh My God Kits. Falou na hora, Maestris. Isso aqui é sensacional. É... Também não sou tão fã de gatos. Não... Não... Não me... Não me hype. Mas eu... Eu só pela arte, eu já acho lindo, maravilhoso. Eu já acho que pra um colecionador, uma colecionadora, seria fantástico. Acho, inclusive, que isso poderia vir ao invés dessa caixinha. Numa forma de você, de repente, botar isso numa estante, saca? Porque, sinceramente, pra mim que não sou fã de gatos, pra mim que não tenho deck de gatos, eu ficaria muito mais hypado de comprar isso como um troféuzinho distante, um enfeite distante, saca? Do que... Do que... Realmente isso pra... Você tem um gato. Espero que ele não tenha escutado isso. Não, não. Não quis dizer isso. Quis dizer gato no Magic. E esse eu acho que vai ser o último, né? Do dia 9 ao dia 10. Esse é o último? É, esse é o último. E aí vem o árabo, leonino, andre, blá, 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 blá. Esse também custa R$39,99, até porque esse aqui vem uma série. São cinco cards e duas tokens, né? Então, esse aqui faz todo sentido custar mais caro, né? Do que os outros. E o mais legal é a maioria dos gatinhos da ilustração são feitas por uma ilustradora que ela ficou muito famosa por fazer arte pra Star 3 Games. Oh my God! Ao vivo! Ao vivo! Maitê, muito obrigado pelo sub. Segundo mês seguido da Maitê. Cara, muito obrigado mesmo, de verdade. Pra quem não sabe, a Maitê tem sido uma pessoa maravilhosa que tem me ajudado muito. Nesse último mês de canal, ela não só como subscriber aqui da Twitch, mas também me ajudando de várias formas aí com o bot, com os bots da Twitch de programação, né? Com várias coisas que eu fico meio perdido. Cara, muito obrigado de coração. Seja bem-vindo a mais um mês de sub. E é isso, cara. Não tenho mais o que agradecer ao Vivaça aqui, indo direto pro YouTube, pra quem não tá entendendo o YouTube, né? A galera que dá sub na Twitch, elas ajudam o canal com um valor todo mês, entendeu? E isso ajuda muito, muito, muito a nossa produção de conteúdo. Então, ó, um beijo, Maitê. Vai ficar gravado no YouTube. Muito obrigado pelo sub. Se alguém mais quiser dar sub aí, usar o Twitch Prime, né? Pra quem não sabe, o Twitch Prime, se vocês têm Amazon Prime, acesso àqueles vídeos, né? Amazon Prime vídeos, etc e tal, vocês também podem dar um sub por mês de graça aí pra um produtor de conteúdo, hein, galera? Agora vai precisar me ensinar de vez de jogar LOL. Vamos, vamos jogar LOL. Vou te botar no grupo dos LOLzeiros de Magic e a gente vai te ensinar sim. Mas vamos lá pra finalizar esse vídeo, né? Tem o Meow Meow e aí o Full Bundle. Se vocês quiserem, vocês podem comprar todo o bundle, o bundle com todos os sete kits, né? E aí você vai pagar 199 dólares ao invés de 229, que seria o valor real. Tá. Will I get this for holidays? That's a solid maybe for us. It depends on what holiday and when you order. Aí, tá. É basicamente assim. How do I get Secret Lair? Como eu consigo Secret Lair? Vamos lá. Everyone can... First of all, it will drop time box demand. Bala, 24 horas, né? Como eu falei. Limite de 10 cópias por pessoa. Cada pessoa pode comprar 10. Ótimo. Isso não faz com que os lojistas... Quer dizer, os lojistas podem arrumar formas de fazer isso, mas tem como você... Você não fica, tipo... Não fica muito fácil pro lojista chegar e comprar um milhão disso. Ele vai ter que fazer... Sei lá, pedir pra várias pessoas comprarem, né? Vai ser um pouco mais trabalhoso. Mas não quer dizer que não vai conseguir. This is an English only product. É apenas em inglês. Can be shipped to many countries around the world. Here's a list of countries we currently ship to. Pra vocês que não entendem o inglês do João Santana, eles querem dizer assim, ó. Nós vamos enviar para diversos países no mundo todo. Menos para o Brasil. Ou será que tem o Brasil aqui? Será que tem o Brasil aqui? Ah, poxa, não tem. Áustria, Austrália, Bélgica, Canadá, Croácia, Cyprus. Nem existe esse país. Eles inventaram o país pra dizer que vão mandar pra esse país. República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Germany, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Customs in the Discount, I mean, have to pay... Ih, carai. Luxemburgo, Malta, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Coreia do Sul, Espanha... É isso, é isso, meus amigos, é isso. Vocês não vão poder comprar, a não ser que vocês tenham parentes, amigos ou laranjas nesses países aqui. É isso. E aí, a gente entra na nota... No que eu... É, não. Isso é o que é o produto. Primeira parte do vídeo, o que é o produto. Segunda parte, o que eu achei do produto? Eu achei lindo, gente. Eu achei lindo. Assim, eu achei um produto muito, muito bem curado, né? A curadoria desse produto, achei muito legal. Olha, acho que tem muito flavor nos gatinhos. Achei maravilhoso isso aqui, me atrai. Os Goblins, achei maravilhoso. Ser um vídeo... Meu Deus, que arte sensacional. Isso aqui pra galera do Dread, maravilhoso. Isso aqui eu não sei pra quem quer esse produto, não sei quem vai querer comprar, mas provavelmente alguém vai querer comprar, né? Enfim. E a Birer Blossom também, lindíssima. Eu acho que eles cobriram uma quantidade de fãs aí razoável. Então, acho que eles conseguiram atingir diversos fãs de Magic the Gathering com cada um desses produtos. A forma com que eles vão vender, eu também achei legal. Porque é um produto exclusivo, premium, só vai estar à venda durante 24 horas, só que não tem limite. Todo mundo que consegue comprar, beleza, comprou, ganhou. Ah, e outra coisa, pô, maravilhoso. Ao contrário de alguns produtos que eles venderam nos últimos tempos, anunciados como premium, como limited, que eles só enviavam pros Estados Unidos e Canadá, dessa vez eles estão abrindo pra enviar pra mais partes do mundo. Então, isso é muito legal. Então, quem mora na América do Norte consegue razoavelmente pegar, né? Canadá e Estados Unidos. Na Europa, muitos países. Existem na Ásia, Coreia do Sul, Coreia do Sul, na Ásia, Nova Zelândia, na Ásia também, Nova Zelândia, Japão, na Ásia também, não tem, não tem, não tem, não tem China, né? É, não tem China, mas provavelmente eles vão dar um jeito de vender isso pra China de alguma forma. Talvez eles estejam vendendo isso lá e a gente nem saiba. Mas, galera, e aí, galera? E a África? E a América do Sul? E a América Central? E aí? Como é que a gente fica? Não fica, né? E aí, a gente entra na terceira e última parte, que é por que eu estou tão pistola com a Wizards, galera. É o seguinte, ontem no comecinho da tarde, quando eu vi a Wizards anunciando, né, esse produto, eu dei uma pistolada no Twitter, né, como o assunto da live de ontem, o começo da live de ontem, né, que eu não consigo me segurar, né, as minhas emoções, eu sou uma pessoa que não consegue guardar muitas coisas pra mim, acabo compartilhando minhas dores e tristezas com o meu Twitter. Galera, a Wizards, galera, a Wizards, ela tem uma mina de dinheiro na mão, que é a franquia Magic The Gathering. Eu acho que a gente já pode falar que é uma franquia, porque, assim, além do card game, a gente tem hoje um livro de RPG baseado em Magic, a gente tem alguns livros de lore que são vendidos, né, aí na Amazon e que tem causado um pouco de polêmica ultimamente. E a gente também tem alguns outros produtos baseados em Magic The Gathering, tanto que ano que vem vai sair também aí o... vai sair o filme, não, o... a série na Netflix de Magic The Gathering, né, que tá todo mundo muito ansioso, sim, estamos muito ansiosos. Eu não sei porque eu tô usando isso aqui, né, cara, porque eu tô usando esse fone de ouvido, eu sou meio retardado. Deixa eu tirar esse fone aqui, que eu me escuto melhor. Estou há 20 minutos gravando o vídeo com fone de ouvido, não sei porquê. Na minha opinião, galera, a Wizards, ela... eu sinceramente não sei. Eu imagino que a resposta pra minha dúvida seja a Wizards já tentou fazer, a Wizards tem tentado fazer e a Wizards não está conseguindo fazer. O quê? É diversificar o seu produto, tornar o Magic The Gathering uma verdadeira franquia. Eu acho que a Wizards, se ela está tentando fazer isso, ela está sendo extremamente, é... ineficaz, é... Sabe? Ela não tá conseguindo atingir seus objetivos. Gente, sabe o que que é isso aqui, ó? Isso aqui, galera. Isso aqui foi um presente que eu ganhei no começo do ano. Um presente que eu ganhei no começo do ano da nossa... é... Community Manager, da nossa gerente de comunidade. Eu sou um fã de Magic, assim como vocês. Vocês estão vendo que o meu boné, ele tá... ele tá todo... todo sujo, todo manchado? Eu uso esse boné, desde que eu ganhei ele, quase todos os dias, galera. Quase todos os dias. Eu só não uso esse boné... É... quando eu tô em casa. E às vezes eu uso. Mas basicamente eu uso ele quase todos os dias pra ir trabalhar. Ou quando tá muito frio e eu uso toca. Mas basicamente quase todos os dias eu uso esse boné. Quem me conhece, quem trabalha comigo, quem tem convivido comigo nos últimos meses, né? Sabe que eu sou... Sabe que eu sou, cara... Alucinado. Alucinado. Eu sou o tipo de pessoa, hoje, que eu tô muito cansado do jogo Magic the Gathering. Sim. É... o que que me atrai no jogo hoje em dia, tá? O que que me atrai no jogo? É o Gathering. Apenas. Apenas. Então, assim... O que que eu gosto? Eu gosto de ir na casa de um amigo, jogar um Commander com os amigos, sabe? Jogar uma mesa de 3, 4, 5 pessoas no Commander. Eu gosto de encontrar meus amigos em eventos pra gente trocar ideia, conversar, é... Jogar, de repente, por exemplo, igual no GP teve o paralelo, gigante de duas cabeças, selado, etc e tal. Agora, cara... Eu... Eu... E eu falando como um jogador que até há poucos anos atrás, cara... Eu tava jogando PPTQ, eu tava jogando, tipo, eventos competitivos. Eu jogava todos os Friday Night Magic. Jogava Showdown, Standard Showdown. Tinha deck Standard, não me importava com a rotação. Eu tô falando com uma pessoa que há pouco tempo atrás estava muito, muito engajado no Magic. Cara, eu desanimei, eu tô desanimando, sabe? É muito difícil você permanecer no Magic por muito tempo extremamente animado. Você depende muito das ações da Wizard, sabe? E muito também do ambiente ao seu redor. E quem tá aí me assistindo, eu imagino que todos vocês devam ter experiências particulares com começar a jogar Magic, parar de jogar Magic. Voltar a jogar Magic, parar de jogar Magic de novo. E... Entendeu? Hoje a gente tem o Magic Arena que ajuda muito nossas vidas porque a gente pode jogar um jogo de graça, sabe? De casa, sem... Sabe? Sem precisar mover muitos recursos, etc e tal. Ainda assim, é um jogo limitado. É um jogo que você... Se você não gostar do Standard, se você não gostar do Histórico, se você não gostar de Draft, o jogo não vai te trair. Eu conheço muitas pessoas que jogam Legacy, Pauper, Modern, que não tem conta no Arena porque não atrai essas pessoas. Então, o que eu sinto falta, galera? É de uma coisa diferenciada da Wizard, sabe? É... Cara, a gente tem um exemplo muito claro do que a Riot fez há pouco tempo, né? A Riot, que é a empresa detentora aí de League of Legends. Ela acabou de anunciar um milhão de jogos, saca? E ela faz mega eventos. Ela torna os personagens dela em verdadeiros heróis, em verdadeiros ícones do jogo. Em verdadeiros embaixadores do jogo. Então, tem pessoas ali que são apaixonadas pelo Jim, pela... não sei quem, entendeu? Pelos personagens do jogo. Os personagens são a grande, sabe? Base do jogo. E a gente vê que a Wizards, ela não consegue concretizar isso com o jogo dela. E era isso que eu queria ver. Eu queria ver esse tipo de coisa, de promoção, de material promocional, de ação, com cards, mas também com outras coisas. Porque a gente não tem, sei lá, pelúcias, sabe? Cara, eu não consigo entender como a gente não tem uma pelúcia do Fibotip. Do Filipinho, o famoso Filipinho. Cara, eu piraria numa pelúcia daquilo, sabe? Pequena, média, gigante. Saca, eu piraria naquilo. Livros. Ah, a gente teve há pouco tempo aí as HQs da Chandra, blá, blá, blá. Cadê? Morreu, saca. A gente tá tendo agora os livros da... Da... Da editora Planeta de Agostini, sabe? Maravilhoso. Por que que meu livro tá... Gente? O que aconteceu com o meu livro? Enfim. A gente tem a Planeta de Agostini trazendo aqui, ó. Contos de Magic the Gathering. É isso que a galera quer, galera. É isso. Aí a Wizards vai e faz o quê? Contratam um cara que... Super criticado. E aí lança uma porcaria de uma lore que desagradou os fãs verdadeiros de lore. Estão extremamente chateados com a lore de Magic. E aí isso aqui, que seria uma esperança de um algo a mais dentro do Magic, você joga por terra. Saca? Outra coisa que a Wizards acabou... A Wizards acabou com o Artbook. Gente, isso é uma das coisas mais fantásticas que existem. Artbook. Pra quem é fã de Magic, você conhece o plano por completo. Você tem um livro cheio de ilustrações maravilhosas. Cara, eu sou fãzaço disso. Mas por que? Eu não tenho... Eu tenho, sei lá, três. Eu tenho dois Artbooks. Dois. Eu poderia ter minha coleção completa. Por que que eu não tenho? Extremamente difícil de conseguir essa porcaria no Brasil. Caro pra trazer isso pra cá. E em inglês. Acessibilidade zero. Então assim, o que eu acho? Pra ser bem sincero. Por que que eu tô pistola com a Wizards? Eu acho que a Wizards, ela... Eu acho que ela até tem boa vontade em diversificar o seu produto. Em diversificar o seu... A sua franquia. Mas eu acho que das duas, uma. Ou ela tá... Ou das duas, as duas. Ou ela tá fazendo isso muito errado e sendo muito infeliz na forma com que as coisas estão sendo gerenciadas lá dentro. Ou, infelizmente... E aí eu falo com dor no coração porque aí não há nada que a Wizards possa fazer que possa melhorar isso. Ou nós, como comunidade, não... Não valemos a pena. E o que que eu quero dizer quando não valemos a pena? Talvez nós não sejamos tão apaixonados pelo jogo quanto a gente acha que a gente é. E aí que tá o grande problema. Aí eu tenho que concordar com a Wizards. Realmente, não vale a pena você investir tanto dinheiro numa coisa que você não vai ter retorno. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim... Não adianta eu tá aqui puto, pistola, querendo que a Wizards diversifique seu produto. Traga quadrinhos, traga vestuário, traga... Livro, artbook, quadros, seriado, filme. Se tudo isso pra ela vai ter um custo gigantesco e o retorno vai ser... Sabe? Não vai valer a pena. Então, assim... O resumo disso tudo é que eu achei maravilhoso esse produto. Eu queria muito, 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 muito ter... Vou tentar fazer de tudo pra ter o meu Fractius pra minha coleção. Sei que vai ser muito difícil. Acho que é muito triste não ter entrega pro Brasil, mas eu acho que é totalmente compreensível, tendo em vista a alfândega que nós temos. É totalmente compreensível. E é por isso que muitas das coisas daqui no Brasil não dão certo quando... Se trata de Magic the Gathering, vocês sabem disso, né? Mas eu fico com aquele gosto de que eu amo um jogo, eu amo uma franquia, eu sou apaixonado por uma coisa que tá aí há 26 anos, sabe? Sei lá, sendo uma referência no mundo e não consegue alcançar um sucesso, sabe? Não consegue trazer pra mim algo que outras empresas hoje em dia estão conseguindo trazer aparentemente de forma fácil, sabe? Com outros jogos, com outras franquias. E é isso. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Eu vou encerrar esse vídeo agora com 30 minutos. Eu sei, ficou longo. Eu vou ter que botar o nome Clickbait no título desse vídeo pra galera assistir, né? É... Porque só assim vocês assistem vídeo, infelizmente. É... Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, é... Deixa aí embaixo, hashtag Clickbait funcionou. Pra eu saber que vocês chegaram até o final. E deixe também suas opiniões sobre o Secret Lair, esse produto novo da Wizards. É... Sobre... E sobre o que vocês acham dessa questão da diversificação do... Da franquia do Magic the Gathering. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que ficaram por aí. Um beijo no coração de todo mundo. Não esqueça de assistir nossas lives de segunda a sexta na twitch.tv barra diário planinauta. Fique com Deus e até a próxima. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinauta. www.padrinho.com.br